A gente traz o Fred junto aqui, olha só que timaço, o Gabriel vai voltar daqui a pouquinho, abre com o Fred. O Fred vai trazer a informação, pessoal, de um jovem que infelizmente morreu tentando separar uma briga. Olha só as imagens aí, ó, lá dentro de uma boate. Onde que foi isso aí, Fred? Boa noite. Boa noite pra você de casa, boa noite Branquinho. Olha, as informações é de que essa confusão toda, ela teria começado em uma boate em Anápolis por causa da falta de pagamento de uma cerveja. A dona do estabelecimento disse que o suspeito não quis pagar a cerveja. O rapaz de 27 anos foi então até esse suspeito e ele teria conversado pacificamente, pedindo que ele pagasse, já que ele viu uma pequena discussão entre a dona do estabelecimento. O problema, Branquinho, é que na hora de toda essa confusão, outras pessoas também se envolveram nesse bate-boca e aí foi o momento em que a vítima, Fernando Almeida de Freitas, que como eu disse, tinha 27 anos, tentou apartar a briga ali e acabou sendo golpeado por várias facadas. Ele inclusive chega a um dado momento aí, a gente vê nas imagens, ele chega a lançar uma cadeira, né? Ele usa a cadeira ali para lançar contra o suspeito numa tentativa de que ele parasse de esfaquear então esse rapaz de 27 anos. O Fernando foi levado para a unidade de saúde, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O suspeito, ele foi preso e lá, de lá, direto de onde os policiais encontraram, ele foi levado para o Instituto Médico Legal e depois para a central de flagrantes. Para você ter noção, toda uma confusão começou nessa boate, toda a ação registrada por câmeras de segurança, que mostram o momento em que o Fernando chega na maior boa vontade para tentar apaziguar a situação da confusão por causa da falta de pagamento dessa cerveja. A dona do estabelecimento falou aos policiais que o Fernando falou com a maior tranquilidade, na paz, para que ele pagasse cerveja no momento em que as imagens mostram, o criminoso, ele tira a faca da cintura e acaba golpeando o Fernando várias vezes, que infelizmente não resistiu e morreu na unidade de saúde. O homem continua preso e as imagens foram inclusive divulgadas aí pela polícia para mostrar toda essa situação, que como eu disse, começou pelo simples fato do não pagamento de uma cerveja. Branquinho? Meu Deus, que banalização da vida, as imagens são fortes, abre com a imagem, por favor. Olha lá, eu já escutei muitas histórias assim, Fred, de gente que vai entrar no meio para separar a briga, para apaziguar e acaba sendo a vítima. Meu Deus, meu Deus. Valeu, Fred, daqui a pouco a gente volta, mestre.